Importante para controlar o medo de falar em público é respirar. Eu sei que isto parece nada, porque se nós não respirarmos, nós morremos. Claro que estão a respirar, mas estão a respirar mal. Estão a respirar curto, estão a respirar só até aqui, em vez de uma respiração profunda. E muitas vezes pela postura que têm, estão a respirar mal porque estão encolhidos, estão fechados. Têm os ombros girados para a frente, têm o diafragma para dentro, portanto o ar não passa, não se acalma, muita atenção à respiração. Na respiração e na postura está o segredo de passar uma imagem às outras pessoas de segurança, de gostar daquilo que está a dizer, de prazer, mas a segurança é importante, portanto a postura, a respiração, vai trazer a forma certa de usar a sua voz, a forma certa de fazer as pausas, como deve fazer, de se apresentar, de passar essa tal sensação, mesmo de não ser uma realidade, porque isto é importante dizer que há vezes por dentro estamos nervosos e não tem mal nenhum. que o mal é quando começamos a notar que estamos a deixar transparecer o nervoso que nos vai na alma. Não interessa como é que está por dentro, interessa como está por fora. Portanto, essa tal confiança e essa tal determinação vem de uma respiração pausada. Uma pessoa que está nervosa, como é que está? Está a respirar muito rápido e ansiosa, não é? Uma pessoa que está na sua, está a correr tudo bem, o que é que está a fazer? A respirar bem, profundamente. E a respiração a servir, não é ela a servir a respiração. De qualquer das formas, respire profundamente, calmamente, por mais nervoso que sinta. Vai ver que a coisa vai alugar.